Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao Toque de Fé pela UNEC TV. Neste programa, temos a oportunidade de observar que as congruências são mais presentes do que as divergências nas diversas correntes religiosas. Eu sou Ana Bastos e falo em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes com o olhar da Doutrina Espírita sobre Política e Espiritismo. A Ciência de Criar o Bem de Todos Com essa percepção de Bezerra de Menezes, quero trazer uma reflexão sobre a atitude de cada ser humano no espaço que ocupa. É ilusório pensar que a política só é praticada por aqueles que detêm cargos no governo. A política é natural em nós. Aliás, alguém disse que o homem é um ser gregário, portanto político. O que cada um faz em seu ambiente o transforma em agente do bem ou do mal, com as repercussões próprias em seu entorno. E o que teria a ver política com o Espiritismo? O Espiritismo tem por meta promover o bem-estar pleno do Espírito, hoje homem, para que o porvir seja garantia de felicidade. Aliás, felicidade é um bem que também quero me referir nessa nossa conversa. Voltando à questão. O conceito exarado nas obras espíritas busca dotar o homem da capacidade de se tornar provedor e promotor de alegria e sucesso, progresso para si e para a sociedade que compõe. Claro que o livre-arbítrio leva a gente a meter o pé pelas mãos muitas vezes. E na ilusão de que o nosso bem-estar está acima dos outros, acabamos por nos comprometer desastradamente perante a lei de Deus e a dos homens. Infelizmente, muitas vezes, a lei dos homens é conivente com tais comportamentos, premiando aos que deveriam ser punidos. A lei natural, ou lei de Deus, apanhará o infrator em tempo próprio, fazendo com que reexamine suas falhas, se arrependa dos erros e repare os prejuízos causados. Somente após esse ciclo haver se fechado, estará então esse Espírito em condições de prosseguir em novos projetos. A justiça de Deus é perfeita e a sua misericórdia é infinita. Por essa razão, onde quer que estejamos, convém vigiar as diversas faixas de atuação, pensamentos, palavras e obras, para que a colheita feliz se apresente em virtude da semeadura responsável. No pensamento nascem todos os projetos concretizados, por isso vigie-os antes que se tornem palavras. Nas palavras, expressamos o teor de nosso tesouro oculto, pois a boca fala do que está cheio o coração, vigias para não se tornar escravo delas. Nos atos, nos comprometemos ainda mais, aprisionando ou libertando-nos no presente e no futuro. Um indivíduo sensato e evangelizado é capaz de romper com o ciclo de miséria de um povo, ao passo que, ao contrário, pode levar uma nação inteira à vergonha e ao desespero. Você é um instrumento de Deus, mesmo que não acredite nele. Na busca de sua própria felicidade, faça feliz quem estiver ao seu lado. Sabe o que é felicidade? Segundo os Espíritos orientadores da codificação, no livro dos Espíritos, questão 922, diz assim, A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E eles responderam, Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Portanto, meus amigos, precisamos de muito pouco para sermos felizes. E, via de regra, o excesso é o agente de sofrimento. Seja o melhor servidor e escreverá seu nome no livro dos heróis, daqueles que fizeram a diferença por onde passaram. Como afirmou o Cristo, Aquele que quiser ser o maior no reino do céu, seja o que mais ser. Política bem executada é a ciência de criar o bem de todos, simples assim. Se optar pela política partidária, tenha em mente que estamos de passagem. Todo o bem que fizermos ao outro, ao Mestre Jesus o teremos feito. Inclusive, nos cargos públicos. Ame o seu país. Ame a sua cidade. Ame a sua nação. Muita paz. Até o nosso próximo encontro. Ame a sua cidade.